Olá, hoje eu gostaria de falar pra vocês ou com vocês de uma campanha que é considerada uma das mais queridas, uma das mais conhecidas que é feita há 30 anos no Brasil, que é a campanha do Correio, que é a campanha do Papai Noel dos Correios gostaria de dizer pra vocês que agora vocês não precisam ir no Correio pegar uma cartinha de uma criança pra realizar o sonho dessas crianças no Natal, basta acessar o site do Correio no blog Noel, que é este aqui e aí, olha, é muito simples, até eu sei fazer, venho aqui, adoção online, eu posso escolher o estado da minha preferência vou escolher aqui o meu querido estado de Mato Grosso do Sul, escolher a cidade, eu vou escolher a minha cidade Natal Três Lagoas e buscar uma cartinha, aqui vão aparecer todas as cartinhas, são tantos sonhos que é muito interessante tem um menininho aqui que está pedindo um avião, eu não tenho dinheiro pra comprar um avião de verdade mas também eu acho que não é isso que ele quer, então eu tenho condições de comprar um aviãozinho e mandar entregar na casa dele que vocês possam fazer também esta boa ação, realizar o sonho de uma criança que muitas vezes na ceia do Natal ou no dia do Natal não vai ter as três refeições completas, mas vai ter a alegria de alimentar a sua alma ganhando um presente do Papai Noel, o Papai Noel que vai ser especificamente vocês lembrando que se nós não fizermos nada, muitas vezes esse Natal dessa criança vai ser muitas vezes sem comida e também sem um brinquedo pra alegrar o seu dia então participem vocês também E é você quem tira esses sonhos do papel